Olá, meus amigos! Estamos aqui, mais uma vez, com o quadro Talentos Brasileiros. E o nosso talento brasileiro de hoje, ele vem lá na cidade de Uruguaiana, grande poeta, amigo, e para mim é um grande talento brasileiro. Escolhido hoje no nosso quadro Talentos Brasileiros, o poeta Carlos Moacir Pinto Rodrigues. Para ti, Carlos Moacir, vou cantar uma música, Minha Eduvenidade, em homenagem a você, Vinho das Paixões. Vou usar um pouco da tecnologia da Gaita Holland para me assessorar neste Vinho das Paixões. Quando disfarço essa inércia de teatro E movimentos finos fios da tua roupa A poesia tece versos em nós dois Para depois virar-me longa em tua boca O tempo vaza nas areias da lembrança Ouçando acordes de esforas do silêncio Em cada pé do buquetita a hora grave Quando o amor parte do meio perde o senso Quando eu bebo deste vinho das paixões E me embriago pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo pelo céu E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo pelo céu E em cada palco a vida sonha um pouco mais E em cada palco a vida sonha um pouco mais A ciência do universo No sortilejo desta lira pastoril Que põe aurona de canários no silêncio A rampa escorre pela veia do teu braço Se faz com passo para embalar meu coração És um teatro tecendo velos de saudade Para vestir de encantamento a solidão Quando eu bebo este vinho das paixões E me embriago pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo pelos velhos E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo pelos velhos E em cada palco a vida sonha um pouco mais Quando eu bebo este vinho das paixões E me embriago pelo som dos teus cristais Em cada espelho eu me vejo pelos velhos E em cada palco a vida sonha um pouco mais Em cada espelho eu me vejo pelos velhos E em cada palco a vida sonha um pouco mais